Não desanima não, Batman. O especial tá de volta. O especial tá pronto. Isso sim, é aquecimento. Ah, eu adoro essa. É a nossa porta de entrada. Vamos, temos que ir pro subsolo. Sempre com um plano, né? É isso aí. Eu costumava mandar alguns dos jovens pra cá nas estadias mais longas em Harry Harbour. Por isso, memorizei a planta da escola e as agendas de todo mundo, de minuto a minuto, só pra caso precisasse. Alguém já te disse que você é meio controlador? Walfred, todo mundo. Vamos andando. Eu fico com isso. Você lembra daquelas férias em que ajudamos a organizar os cursos de verão? Ah, eu me lembro. O caçador de Marte achou que seria uma boa forma de utilizar nossos recursos. Bom, considerando quantos membros da Liga são professores no dia a dia. Hora de ensinar a lição a esses peixes. Mete bronca neles, equipe. Eu fico com isso. Eu diria que a gente definitivamente gabaritou essa matéria. Pra mim? O especial tá pronto! Deve ter algum jeito de atravessar essa barricada. Quem tá fazendo a entrada triunfal somos nós. Mas eu diria que esse vai ser o último ato pra qualquer inimigo no prédio. Vitória do Superman! E uma salva de palmas pra monstros peixe na sala de aula. Bravo pe... Quem mais trabalhou naquele verão? O Raio Negro estava no comando. Ele ainda é diretor de colégio em Metrópolis? Com certeza. O Jefferson nunca vai abandonar a educação. Lugar de criança é na escola. Mas lugar de patife é na rua. Você precisa esfriar a cabeça. Forma dispensada. Batman! Como era bom ser criança e ir pra escola. Parando pra pensar. Era chato ter sempre alguém te dizendo o que fazer, aonde ir, quando comer. Ou até se podíamos usar o banheiro. É loucura! Absurdo. Em Temícera, a gente não pedia permissão pra nada. É, bom... Smallville é um pouco diferente. Mas certinho. Se eu encontrar mais uma porta trancada... Nenhum de vocês tem passe livre. Atoquem! Vitória! Apetrejos nunca são demais. Você saca agora. Eu diria que a gente definitivamente gabaritou essa matéria. Você se lembra da escola, Bruce? Sim. Frequentei uma das melhores escolas particulares em Gotham. Até decidir que não aprenderia mais nada ali. Então via... Eu diria que a gente definitivamente gabaritou essa matéria. Ataquem os livros! Mas é... Não literalmente. Ataquem esses peixes! Você saca agora. Não. Hoje não, pequenino. Estarei por perto se precisarem de mim. Pouco! Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Segura eles, inimigo. Deu o dado. Ver todos esses livros me faz lembrar de quando pedimos para a Oráculo dar um seminário sobre a importância das bibliotecas. A filha do comissário Gordon é professora? Às vezes sim. Ela tem vários empregos. Cuidado com isso. É caro. Melhor se segurar nisso. Você sempre pode confiar em mim, Bruce. Quem não presta atenção na aula vai acabar repetindo de novo. Isso aqui não serve só de enfeite. Você mereceu. Obrigada. Você acabou de ser chutado para o grande além. Chute alto! Especial está pronto. Batman, eu tenho alguns amigos peixes para você conhecer. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Acho que eles aprenderam a lição. Que outras experiências humanas eu perdi durante essa tal experiência de ensino médio? Bom, nada demais. Guerras de comida, suspensão, recuperação... Bom, acho que vocês devem chamar de baile da escola. Isso quer dizer... Dança fora da boa e velha guerra de comida. Só que usando os punhos. Chute alto! Ataque supremo. Pronto para a ação. Você acabou de ser chutado por dois valentes. Eu assumo daqui, mulher maravilha. Cara, eu adoro fazer isso. O especial está pronto. Melhor de três? O que é isso? Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Bancada! Eu pisei em alguma coisa? Acabou o recreio. Agora que começa o trabalho de verdade. A porta do laboratório fica logo ali. Ataque especial. Pronto para a ação. O especial está pronto. Eu sei exatamente onde fica, mas são vocês que vão atrás dela. Mas, por quê? E aí? Vamos ter que celebrar o primeiro turno do Snapper como prefeito com o baile da comunidade, né? Sabe como é? Porque sim. Não. Com certeza, pelas barbas de Zeus, eu vou te ver dançar, Cal. Olha aqui. Isso é bullying, viu? Eu sei exatamente onde fica, mas são vocês que vão atrás dela. Mas, por quê? Se eu tivesse que adivinhar, o Bruce vai dizer alguma coisa sobre ser mais divertido assim. É isso. A hora da verdade. Use o cartão-chave, Batman. Caramba! Qual é a do laboratório secreto ripilante? O Miss Spittlich e os monstros dele devem ter redecorado. O lugar está bem diferente. Pedimos ao Átomo para dar aulas práticas de ciência neste laboratório. O Ryan Choi, quero dizer, não o Ray Palmer. É por isso que tem esse ícone no cartão-chave. Esse lugar é imenso. Deve ter sido um curso e tanto. Foi mesmo. Agora já era. Anda. Vamos descobrir o que o Miss Spittlich e companhia estão tramando. Por um segundo, achei que íamos perder. Esse cartão-chave é diferente. Vou torcer para ele ajudar a gente com aquela porta. Nossa, para que tanto verde? Pensando bem, essa energia parece muito familiar, né? Essa não... Tem razão. Essa energia deve estar saindo do anel do Lanterna Tint. Baita projetinho de ciências estão fazendo aqui. Falando em projeto de ciências, eu nunca vi uma bateria tão grande. Parece que ela abastece a energia que bloqueia a porta. Então, o que acontece se a gente tirar ela? Não sei, mas vamos descobrir. Era. Peço a sua proteção para tocar essa fonte de energia altamente instável com nossas próprias mãos. Eu pisei em alguma coisa? Tem um compartimento vazio bem ali. Vamos colocar a bateria nele e ver o que acontece. Isso foi mais fácil do que mastigar água. Seria impossível usar essa tecnologia para fazer mal. São só baterias. O que pode haver de perigoso nisso? É exatamente isso. O perigo está nas possibilidades. Baterias assim podem servir para qualquer coisa. E já que o Mixes Pitlick sabe que não pode manter o Lanterna Verde aqui para sempre, ele está extraindo e armazenando a energia do anel para usar quando quiser. É o fiasco do fogo entre Zeus e Prometeu todinho de novo. As consequências disso podem ser catastróficas. Não há tempo a perder. Vamos tirar essa história limpa. Vou apostar tudo. Obrigado pelo treino. Vencedor, Batman. Apetrejos, muitas são demais. Ataque Supremo longo pra uso. Passa pra cá. O Especial está de volta. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. O lugar onde está extraindo o poder do Jon deve ser logo ali na frente. Se Tiki, a deusa da sorte, estiver do nosso lado, talvez a gente até encontre o Jon lá. Só tem uma maneira de descobrir. Vamos. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Mantenham eles ocupados pra mim. Peguei. Me avisa quando chegar. Vamos ao trabalho. Boa tentativa. Apetrejos nunca são demais. Ajuda está a caminho, parceiro. Isso deve resolver. Isso vai ser divertido. E nem estou sendo sarcástico. Deve ser pra mim. Mulher maravilha, você dá conta do resto, não tá? Jogando os braceletes. Chamou. Eu fico. Melhor de três. A gente se vê mais tarde. Pra mim? Batman. Mais um item pro Superman. 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 Exageri. Exagerei. Parece que eu exagerei um pouco. Batman, preciso de você, amigo. Já era pra você, grandalhão. Eu cuidei da maioria deles pra você. Você deveria saber que a gente venceu. Parece que nossos cartões não vão funcionar aqui. Tem dois compartimentos vazios na nossa frente. Deve haver duas baterias por aqui que podemos usar pra jogar energia pra eles. Vamos nos espalhar pra procurar. Tô aqui pensando nessas baterias de energia de lanterna verde. Você tá se perguntando como elas iam carregar as do John estando vazias, né? Então, curiosidade. O John não precisa mais de uma bateria de energia comum. Essa é a nova. Alguns anos atrás, ele partiu numa missão em Tanagar, com a galer gavião e o caçador de Marte. Não no mundo tem isso. Mas agora a bateria de energia fica posicionada no peito dele. Parece fascinante. Ah, cara, é uma baita história. Depois peçam pra ele contar pra vocês. Nós não costumamos conversar. Você tem que socializar mais. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar. Na verdade. Me avisa quando chegar aí. Apetrejos nunca são demais. Ali, uma célula abastecida. Vamos pegá-la. Segurar nisso. Isso pra mantê-los ocupados. Você pedindo por isso. Melhor se segurar nisso. Nós ganhamos. O especial tá de volta. Vários lanternas verdes são da Terra, não são? Alguém também acha isso esquisito? Uma força policial intergaláctica inteira composta pelo quê? Sete recrutas da Terra? Oito. Bom, parabéns pra Terra, então. Agora, só tô com um lanterna verde em mente. E ele é o John. Vamos seguir em frente. Ataque especial pronto. Apetrejos nunca são demais. Apetrejos nunca são demais. Não é vergonha nenhuma fugir. Diga, vou lá. Posso fugir. Enfim. Ótimo. Ótimo. Melhor se segurar nisso. Pode ficar com isso. Me avisa quando chegar aí. O Supremo tá de volta. Eu vou apostar tudo. Eu vou apostar tudo. Ataque especial pronto. Apetrejos nunca são demais. Apetrejos nunca são demais. Continuem. Eu sabia que esse poder nas mãos de qualquer outra pessoa seria um problemão. Não acredito que transformar o poder do John numa arma. Pois acredite. Tô horrorizado com isso. Mas como essa coisa funciona? Ah, olha só pra isso. Um mega esmurrador super poderoso. Eu tenho a coisa perfeita aqui pra vocês testarem ele. Divirtam-se. Bom, o jeito vai ser descobrir na prática. Manda bala. Nossa, fiquei bem impressionado. Eu vou ficar furioso quando a gente contar isso pra ele mais tarde. Vai, olha pra mim. Sou lanterna verde agora. Se liga-se nessa. Mas eu não... Sabe, ser um lanterna temporário até que é divertido. Agora entendi o atrativo. Eu concordo, mas é melhor a gente se concentrar em achar o John. Eu sabia que esse troço ia ser útil. Impondo a justiça na base do soco. Um poder mal utilizado por vez. Vitória. Melhor se segurar nisso. Boa tentativa. Eita! A gente tá preso! Como é que a gente vai passar por isso? Não tem bateria. Talvez tenta resolver isso com esse punho super poderoso. Pelo jeito, a energia do lanterna verde não é indestrutível. Eu queria falar com o seu chefe. Eu fico com isso. Toma essa! Eu queria falar com o seu chefe. Que poder! Eu queria que os meus punhos fossem tão poderosos assim. Toma essa! O que é isso? Bateira destruída. Vamos andando. Eu fico com isso. Vamos de novo. Baú, 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 baú. Esse negócio não tá pra brincadeira. Parece que acabou a energia. De qualquer forma, vamos guardá-la só para fins educativos. Ciborgue, teletransporta esse negócio de volta pra base pra podermos estudá-lo. Estou marcando as coordenadas pra você. Recebido. Alvo na mira e pronto pro teletransporte. Fazendo a transferência. Deve ter alguma coisa importante atrás dessa porta pro Mixi-Spitlik e o Starro terem se dedicado tanto pra protegê-la. Estamos prestes a descobrir. Avante! John, tá ouvindo a gente? Não, ele não pode. Ele é meu agora. Starro. Ah, então você finalmente aprendeu a falar. Bom, cavaleiro das trevas, quando não se tem uma boca, o jeito é achar outras formas de se comunicar. Já que eles são uma extensão de mim, meus clones são os conduites perfeitos para comunicação e controle. Olhem só para o grande Lanterna Verde agora, reduzido a uma marionete superpoderosa, controlada por mim. Isso é imperdoável, Starro. Você não pode sair roubando as vozes e a liberdade dos nossos amigos. Pelo que eu estou vendo, posso sim. E saiba que não é só a voz do Lanterna Verde que obedece aos meus comandos. Eu extraí a energia desse aí e vou usá-la para conquistar seu planetinho. Ah, que fofo. Ele já sabe o que quer ser quando crescer. Esses pestinhas crescem tão depressa, não é? Eu farei você se arrepender dessa somparia. Oh, interessante. Bom, isso vai ser divertido para vocês, né? Agora que o poder do Lanterna Verde é meu, vocês vão sofrer. É peixe grande para um aquário pequeno o que fala? Só espero ter força suficiente para pescar esse aí. Até que enfim, um oponente à altura. Vamos acabar logo com isso. Você tentou o seu melhor. Eu trouxe a mim. Você sempre pode confiar em mim, Bruce. Não olhe para cima. Talvez você queira se afastar. Fátima, você está aí? Me protege. Eu soube, é com você. Caramba, de onde esse cara atira tanta resistência? Esse está sendo o ápice de diversão do dia. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Você pode assumir daqui, Mulher Maravilha. Tancada! Você tentou o seu melhor. Últimas palavras. Borseiros, façam sua parte. É por você. Ele não cai por nada! É claro que não! Ele tem a força de vontade de uma eterna verde da Terra. Concentra-se. Estamos quase conseguindo. Hoje, é um pequenino. Peguei. Talvez você queira se afastar. Taque especial recarregado e preparado. Batman! Joga isso fora pra mim. Nosso prego está de volta. Não! E os seus amigos. Parece que você obtira uma soneca e tenta de novo. Até mais, lesmas da justiça! Isso foi... estranho. Depois a gente cuida disso. Precisamos ajudar o Lanterna Verde. John, fala alguma coisa. Onde eu... Como eu vim parar aqui? E por que minha cara está tão pegajosa? Você não se lembra? Temos que te atualizar de muita coisa. Mas é melhor voltarmos para a base. Eu sei que esse é um momentinho especial pra vocês e que eu estou interrompendo. Desculpinha. Mas vocês acham que eu devo me preocupar? É sério que você está perguntando se isso é algo preocupante? Sei lá, eu não sabia que o Starro podia roubar poder das pessoas pra ficar mais forte. Ai, quem que eu estou enganando? Eu ainda posso pescar ele quando precisar. Até mais, Liga dos Perdedores! Alguma coisa não está me cheirando bem. E não é só o Starro e os amigos dele. Concordo. Não estou gostando disso. Bom, pode ser só o Mixi Spitzlik sendo o Mixi Spitzlik, né? De qualquer forma, turma, voltem pra base quando puderem. A gente tem muita coisa pra discutir. E aí, vamos lá. O especial está pronto! Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de um milhão. Abastem-se, cidadãos. Não me humilha. Pronto para a ação, equipe! Chegando ao destino, senhor, a casa de Albert Hemhock está logo à frente. Aqui está o barco de teatro. O barco de teatro está formado. Arquipe fecha na frente. O barco de teatro tem dentro de um milhão. Está levantada. Isso é uma palco de teatro. O barco de teatro, o barco de teatro. O barco de teatro está em frente apenas em frente. Estrela mucho embora de teatro em frente. Existe um milhão e levante. Obrigado por ter me tirado de lá, galera. Estou devendo uma para vocês. Todo mundo diz que quer voltar para os tempos de escola. Mas quando voltam... É isso. Agora não é hora de piada, Superman. Eu estava falando de terem me tirado das garras do estarro. Enquanto eu estava em transe, fiquei revivendo os melhores dias e as melhores lutas dentro da minha mente. Mas aqui no mundo real, estavam drenando minha energia e meus devaneios causavam estragos de verdade. E sabem o que é pior? Não estou gostando do rumo disso. Eu gostei de estar lá. Eu estava feliz fazendo o que eu nasci para fazer sem nunca questionar nada. Eu podia ter machucado alguém de verdade aqui e só perceber quando fosse tarde demais. Era, ajuda a gente. Isso é horrível. É, eu não gosto nada disso. Mais alguma má notícia, John? Turma, sem querer mudar de assunto, mas já mudando... A Lois Lane entrou ao vivo com a gente lá de Sandy Toast Walk. Ela disse que algo grande está para acontecer. Vão lá encontrá-la e descubram qual é o furo da vez. E agora que já dei uma passadinha lá na enfermaria e tive tempo para me recarregar, estou pronto para voltar à ação. Podem me ligar se precisarem de uma mãozinha. Pode deixar, Lanterna Verde. Estou animado para socar umas barbatanas imaginárias com você. Você sabia? Os braceletes da Mulher Maravilha nem doem. Eles são feitos de uma espuma leve, um material bastante comum em adereços de filmes. Vamos arpar. Mal posso esperar para ver a adorável senhorita Lane. Vocês se veem todo dia. Vocês são casados. Eu sei, mas eu adoro quando as pessoas me lembram disso. Eu sei, mas eu adoro quando as pessoas me lembram disso.